apostar no Brasil, o visível fracasso republicano diante de um possível retrocesso monarquista. Tema este, que é o título do livro do nosso convidado e palestrante, Antônio Mariano, Sobrinho, e que a partir desse título, desse livro, ele estará expondo o seu ponto de vista a respeito de saídas políticas para o Brasil. Mas antes do Antônio, a gente vai, mais uma vez, seguindo já a nossa tradição, quero convidar aqui a nossa amiga Mitz para oferecer aí um café de boas-vindas ao Antônio Mariano, nos apresentando esse lustre convidado que está aqui na segunda vez, a terceira vez que ele está, a terceira ou quarta vez, e a segunda vez na condição de convidado especial. Boa noite, Mitz. Boa noite, boa noite a todos. É um prazer imenso apresentar, ao início dessa noite, a fala de Antônio Mariano Sobrinho, que é formado em Direito, tem o bacharelado, Ciências Sociais, Licenciatura, História Moderna, Especialização e a parte de Especialização em Masonologia. Possui também curso em Psicanálise para Psicologia e Dinâmica em Grupos, Dinâmica de Grupos. Autor de vários livros, inclusive este livro, que é, quem seja essa noite de hoje, que tem o título, A Restauração da Monarquia no Brasil, agora ou nunca mais. Então, o título de hoje, do assunto, será, e agora, caro ou coroa, vamos apostar no Brasil? O visível fracasso republicano diante de um possível retrocesso monarquista. Então, é um assunto polêmico, delicado, mas ele sempre com maestria vai nos apresentar a ideia para que a gente possa raciocinar sobre todos os meandros dessa história. Com a palavra, Antônio Mariano. Boa noite, boa noite a cada um dos participantes, mas eu quero aqui destacar os que eu estou aqui com o nome na telinha do meu computador. Saudar o Givaldo, essa figura grandiosa, que tem sido justamente o nosso anfitrião maior e, ao mesmo tempo, tem direcionado os trabalhos que aqui têm sido feitos. Saudar a nossa querida Mirtes, essa Mirtes que é nossa irmã, amiga de muito tempo, nas nossas conversas esotéricas, parapsicológicas e nesse nível de espiritualidade que a gente costuma tratar. Saudar o nosso amigo Tarsísio, o Geovânio, a Assino, a Nádia, a Janusa, a Valéria, o jovem que está ligado aí à rádio que eu não conheço ainda. O Julimar, jornalista. Julimar. O Julimar e ainda o nosso Lorinaldo, nessa figura grandiosa que, por sinal, estou devendo ao Lorinaldo um contato.